Três semanas depois da primeira explosão, o vulcão da Cumbre Vieja na Ilha Espanhola de La Palma não dá sinais de abrandar. Pelo contrário, a atividade sísmica continua a aumentar em número e em intensidade. Em 48 horas foram registados 180 terremotos, tremores de terra sempre a uma profundidade superior a 10 quilómetros, que podem indiciar uma nova erupção longe da caldeira principal. A lava cobre já mais de 470 hectares, nas últimas contas destruiu 775 edifícios e mais de 100 hectares de campos agrícolas, sobretudo plantações de bananeiras. As infraestruturas da Ilha do Arquipélago das Canárias são também severamente afetadas e a fatura oficial dos prejuízos está já nos 400 milhões de euros. O terreno conquistado pela lava ao mar, o chamado Delta de Lava, chegou, entretanto, à extremidade da placa marítima da ilha e corre o risco de ruir, produzindo uma súbita libertação de gases, explosões e ondas.